Senhoras e senhores da tribuna, o excelentíssimo vereador, senhor Doutor Lutras C.A.R.I.S.A. Primeiramente, bom dia. Prometo que eu vou ser hereto. Somos 12. E eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Zogueira, a cidade que vive todos os anos da minha vida, que eu fui criada. E acredito que a gente não pode deixar de lado o momento político que o nosso país vive hoje, que é o momento de esforço. As pessoas pararam de acreditar na política. Pararam de acreditar na política da maneira que ela deve ser feita. E eu acredito que os meus votos, eu acredito que a Zogueira, depois do todo em nós, tem uma confiança de mudar. Não mudar uma peça por outra, mas uma mudança política real. O que o cidadão quer é respeito. Porque nós pagamos nossos impostos, nós trabalhamos todos os dias e não temos respeito. Nós assistimos a televisão à noite, no final de semana, e o que nós vemos? Corrupção, dinheiro que serve usado, pessoas com falta de caráter. E é isso que a gente tem que fazer diferente. A gente tem que mostrar que ainda dá para fazer diferente. E não só a Zogueira, como o nosso país, tem jeito. E eu gostaria de agradecer, principalmente, aos meus pais, que me ensinaram todos os princípios que vão perdoar. A gente tem todo o meu contato e a Zogueira, cidade que nasci, me criava, me sou tão grato. Parabéns, meus amigos, e espero que nós possamos refletir. Me mudar nessa situação política, agradeço aos meus votos. E um feliz 2017. Faça parte da política. Não por pessoas, mas sim por ideais. Muito obrigado. Obrigado.